E o Diani, já vou eu aqui engatado na pesquisa. Santa Catarina e o Paraná mantêm a mesma convicção. Deu para perceber aqui nos números de Santa Catarina que são praticamente parecidos com os números do Paraná, ou seja, o voto anticorrupção, o voto da mudança que aconteceu em 2018. Mas o que vem aí? Que tipo de eleitor que irá acionar a urna eletrônica em outubro de 2022? O nosso manifesto estimula para o debate de propostas, de ações, até de ideologias, mas não de pessoas exclusivamente. Depois de enfrentar restrições, perda do emprego, do negócio, perda de vidas, inclusive da esperança, o eleitor se prepara para um novo momento. A pesquisa mapa encomendada aqui pelo Grupo ND e o Grupo RIC do Paraná, destaca os estados de Santa Catarina e do Paraná, colocando Bolsonaro com vitórias em vários cenários. Isso em embate direto com Lula, enquanto revela uma posição bem crítica dos pesquisados quanto ao enfrentamento do governo federal ao vírus Covid-19. Continua aqui também o recado ao presidente Bolsonaro. A pandemia virou pano de fundo para movimentações político-eleitorais, abastecendo discursos e se transformando em munição para oposicionistas. Se no âmbito nacional Lula supera Bolsonaro, nos dois estados do Sul ele terá dificuldades de superação, embora a amostragem revela também pontos críticos contra a forma como Bolsonaro está conduzindo o enfrentamento ao vírus e também a forma como ele está administrando o país. Mesmo assim, o voto de confiança está bem sedimentado em Santa Catarina e no Paraná. Os índices desfavoráveis a Bolsonaro estão sustentados pela pandemia, que gerou uma infinidade de dificuldades administrativas. Muitas delas ele soube driblar. Lula escapa disso, escapa desse cenário, apesar de ter construído acusações e condenações em sua trajetória política. E mesmo assim ainda tem espaço numa fatia da população que não considera crime a corrupção, que não se revolta e se contenta com uma pseudo-liberdade inserida pela esquerda. O que realmente queremos para o futuro? O que realmente queremos para o futuro? É essa a nossa pergunta. Seria o retrocesso somando-se aos cegos que não acreditam até hoje que o país foi saqueado e será novamente? Ou apostar no que foi o voto da mudança, que até aqui ainda está longe de atender as reais necessidades dos brasileiros? Aqui no Sul, Lula, embora tenha seus seguidores fiéis, não consegue, mesmo nesse cenário atual, favorável a ele, derrotar Bolsonaro. Unindo os dois cenários, a sensação que passa é de que as respostas à pesquisa vieram sustentadas numa espécie de recado. Não estamos completamente satisfeitos. Mudanças de rumo são importantes e Lula se beneficia disso, nesse momento. O Brasil carece de lideranças voltadas à realização e não ao conflito.